Vamos ver o prefeito Luciano Almeida falando sobre os candidatos eleitos pela população da cidade de Piracicaba, né? E ele tem um recadinho, hoje cedo ele lançou isso aí, estou colocando aqui para a gente ver a opinião do prefeito Luciano. Pois não, vai lá. Olá a todos, hoje é segunda-feira, estamos todo mundo aqui curtindo a ressaca da eleição e todo mundo está perguntando qual é a minha opinião sobre o resultado. E o que eu tenho a dizer é o que eu tenho falado sempre. Não muda nada na vida da gente. Hoje a gente acordou, trabalhou, estudou, cuidou das nossas vidas e é isso. O que nós temos que fazer é cada um de nós continuar a nossa vida porque de fato, de fato, não muda nada num primeiro momento. Mas sim, muda logicamente os destinos do nosso estado e do nosso país que agora a gente espera. Não adianta ficar remoendo o passado, temos que olhar para frente, nos unir e desejar muito boa sorte aos novos governantes para que eles possam, de fato, fazer projetos em prol do nosso estado, em prol do nosso país, para que todos nós sejamos beneficiados. Não adianta torcer contra agora porque gosta de A ou de B. O interesse agora é olhar para frente e pensar no país, pensar no estado e pensar na nossa cidade. E a gente espera que com esses novos governantes a gente consiga ter boas parcerias, tanto a nível estadual como federal, para que a gente possa olhar aqui para dentro e resolver os nossos problemas. Fora disso é tocar para frente, regaçar as mangas, vida continua. Pode ter certeza que da nossa parte aqui nós vamos continuar como se nada tivesse mudado, porque o que a gente quer mesmo é o bem-estar da nossa população. Está aí o prefeito Luciano Almeida, falando para os munícipes e, claro, falando sobre a vitória do Tarcísio e do Lula.